Ética no Serviço Público Carreiras Policiais, Banca CESP e Bama 2013 Quando um servidor define fins, prioriza valores e delimita regras de conduta conforme sua concepção particular de bem, ele age em consonância com princípios da ética pública. E tem errado. O servidor não pode definir sua conduta apenas pela sua concepção particular de bem. O servidor deve definir sua conduta de acordo com os princípios e regras éticas adotadas no serviço público. Banca CESP, Técnico de Nível Médio 2012 Item correto Justiça, Equidade e Imparcialidade são princípios e não regras. Banca CESP, TJ, Analista 2012 Adota conduta ética no exercício de seu cargo o servidor público que preserva seus valores pessoais, bem como os da organização onde atua. Item correto O respeito aos valores pessoais do servidor é importante. Contudo, o servidor deve observar os valores e preceitos éticos da organização. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso. O chão do trabalho para ver as ouroes. Música O chão do trabalho para ver os valores internacionais. Obrigado.